Conto com todos vocês. Vambora, cestou meu povo! Um bom final de semana, bom feriado pra todos vocês. Segunda-feira a partir das 11 horas da manhã, um destaque super especial. Fora do estúdio, gratidão pela companhia ao longo dessa semana. Fique com a gente, fique na massa. Robson Silva, é com você meu amigão. Atenção, Tribuna da Massa para o top de 5 segundos. Tribuna da Massa já está no ar nesta sexta-feira de carnaval. E como esse programa é um programa diferente, o nosso carnaval aqui não tem cuica, recorreco, pandeiro, samba enredo, escola de samba e também não tem marchinha de carnaval. Convidei um amigo pra mostrar pra você de casa um pouquinho o carnaval do Tribuna da Massa diferente. Porque sextou com SD Cordiona. Já, 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 a gente conta pra você como que vai ser o nosso carnaval por aqui. Bem diferente, pode ter certeza. Já, já. Olha, gente, a gente começa o programa de hoje mais uma vez com aquela preocupação de tomar conta da ansiedade, o medo da iminência de uma terceira guerra mundial. Quem estava acompanhando o destaque viu que Andressa Borges está em Prudentópolis, a maior colônia ucraniana do Brasil. Perço ucraniano. Pessoas que ainda têm fortes ligações com a terra natal. Descendentes que ainda cultivam as tradições, a cultura. E o pior de tudo, muitos ainda têm parentes morando nessa zona de guerra. Andressa Borges ao vivo comigo nesta sexta-feira, direto de Prudentópolis. Seja bem-vindo. E aí E aí E aí